Olá, seja muito bem-vindo! Mais uma vez, estamos aqui de novo no Armarinho da Arte, hoje temos costura, uma costura bem bacana, tenho certeza que as mamães que estejam assistindo, aquelas que estão preparando o enxoval, até quem já tem neném e quer facilitar um pouquinho o seu dia a dia, vai adorar essa ideia. E eu quero já aproveitar e mandar um beijo grande pra minha amiga Nina, é uma das maquiadoras aqui da Novo Tempo, que me deu essa dica. Ela tem um bebezinho pequeno, falou, cara, e por que você não faz? Facilita muito na hora da troca, então é por isso que hoje trouxe pra vocês essa dica bem interessante. O que é isso aqui? É pra você colocar a fralda, o lencinho umedecido, a pomadinha, então com essas fitinhas aqui, você vai amarrar na baranda do berço do neném. Vou colocar assim pra vocês enxergarem melhor. Isso, tá bom? Então você vai amarrar ele e fica aí pertinho, ou pode ser até no trocadorzinho do bebê, tá? Um lugarzinho onde, logicamente, tem que ter um espaço pra você poder amarrar, tá bom? Então ali coloca a fraldinha pra troca, os lenços umedecidos, como eu falei, a pomada, ou até pode colocar uma meia, um babador, ou algum paninho. Às vezes você tá trocando o neném e precisa meio de urgência. Então já tem tudo pronto pra que você possa se preparar e fazer esse trabalho com muito carinho, assim como a gente fez também pra vocês. Mas eu já quero dar as boas-vindas pra quem está nos acompanhando através da internet. Também tem muita gente assistindo no blog, tem quem fica ligadinho também depois no YouTube e fica procurando dicas, então, pra você que não segue, lembre-se que no nosso blog tem toda a lista de materiais, tem moldes dos trabalhos feitos aqui também. E, lógico, os vídeos, os passos passo a passo, na novotempo.com barra armarinho da arte. No Instagram e no Facebook sempre tem dica boa pra você, através do arroba armarinho da arte. Agora a gente confere a lista de materiais, começa já o nosso programa de hoje. Pra fazer o porta-fraudas de pano, você precisa um retalho de chebron 33x52cm, um retalho estampado de 33x52cm, 6 tiras de 30x54cm, tesoura, úter, régua de patchwork, alfinetes, máquina de costura, linha, manta R2 e pompom grilô. Gente, várias coisinhas que eu quero contar pra vocês, agora na hora de começar, você vai escolher o paninho que combina com a decoração, né? Vou colocar assim pra vocês enxergarem direitinho a estampa. Olha que coisa mais bonita. E uma do beijo também pra Rosana, do ateliê que tem aqui em Jacari. Ela sempre me ajuda a escolher os tecidos, fazer a composição, assim. O pessoal muito, muito querido. As duas Rosanas que trabalham no das Artes. E a gente gostou muito, eu gosto muito. E agora tá muito em alta, assim, essa estampa de raposa, né? Então, pensando um pouquinho, assim, o que é o quarto das amigas que estão tendo bebê, eu falo, ai gente, que lindo, vamos fazer de raposa. Você pode compor, assim, a decoração do quarto do bebê com bichinho. Se for menino, coloca o carrinho. Pode colocar também as árvores, as bicicletinhas. Bom, enfim, o que você gostar, o que se adeque também à decoração do quarto do seu bebê. Outra coisa, como ele tinha, ele tem, né, na estampa, esse chebron, essa estampa, assim, zigue-zague, se chama chebron, pode ser que você combine a parte do forro. Então, pode ser o chebron maior, pode ser o menor, eu até trouxe uns retalhinhos do menor, que fiz as tirinhas, olha só, tá? E pra fazer as tirinhas, o que eu fiz? Eu coloquei, de um lado, a parte da estampa e do outro, a parte do forro. Então, quando você fizer o nó, ele fica combinando, pode fazer do mesmo tecido. Mas aqui estão minhas fitinhas já certinhas pra colocar depois no nosso porta-fraças. Então, o que a gente vai fazer? Eu já vou ligar o ferro pra poder passar a manta. A manta que a gente usa é essa R2. Por que R2? Porque ela tem cola dos dois lados. Então, quando eu passar o ferro, tem como umas bolinhas, assim, que quando a gente aquece com ferro, ela derrete e cola no tecido. Tem umas colinhas até de tecido também, que tipo em aerossol que você pode usar, enfim. Mas a manta facilita muito e deixa o seu trabalho, assim, com acabamento mais bonito. Ele fica mais firme, tá? Fica mais fofinho. É uma boa também poder fazer o quilte nesse tecido aqui, tá? Nesse trabalho aqui. Eu vou passar o tecidinho agora, porque ele, como tava dobradinho, tá meio amassado. E já vou passar também a manta, o R2, com o outro tecido. O tecido você cola num lado só, tá? Não precisa colar nos dois. Depois, quando for finalizar, pode até passar o ferro pra deixar as costuras mais certinhas. E aí, já vai colar dos dois lados. Então, de um lado só que agora eu passe, tá bom, tá? Bom, então, o que que eu faço? Eu já cortei os dois retalhos, já trouxe tudo adiantadinho pra gente não perder tempo. Tem, tem uma colinha aqui. Os dois retalhos são de 33 por 52 centímetros, tá bom? Então, você vai colar no forro e nessa outra parte. As fitinhas, gente, eu não vou fazer, porque eu acho que não tem muito segredo também, né? A gente vai passar a costura aqui nas fitas. Todas elas têm que ser do mesmo tamanho. Então, a gente fez as tirinhas de 30 por 4 centímetros. Acho que essa acabou, era o restinho do tecido, acabou sendo mais curtinha. Mas façam de 30 por 4 que fica melhor, tá? Eu, nesse caso, eu vou cortar essas minhas aqui, pra que fiquem todas iguais. Não vai ficar feio. Então, o que que eu fiz? Aqui em cima, eu já fiz o acabamento, tá? Cortei e vou deixar todas elas do mesmo tamanho. Tá bom? Então, já pega aqui, ó, a régua, o cúter. Eu tô cortando, como eu falei, tá? Porque uma delas já era meu restinho de tecido e já trouxe pra não enrolar, né? Mas façam de 30 por 4 que aí já dá certinho a largura. Então, por que que eu cortei já minhas fitas? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir aqui. Primeiro, vou mostrar o meio. Tá? Então, como que eu acho o meio? Com a fita métrica. É um lápis aqui. Então, coloca a fita, tá? Dobra no meio. Aqui no meio, eu já posso pôr a primeira dupla de fitinhas. Então, eu já vou colocar aqui, ó. A alizinha. Posso pegar um alfinete. Prender aqui, tá? Tá, senão não vai. Vai. Tá, pá. E aqui, vamos deixar... Ah, eu acho que uns 5 centímetros. De aqui e mais 5 de aqui pra cá, tá? Então, coloca a tua fitinha direitinho, assim, ó. Veja que ela está na posição certa. Encosta aqui na marquinha que você fez. E aqui a outra. Então, junta, coloca forro com forro, tá? E aqui, já encosta na marquinha que a gente fez dos 5 centímetros, certo? Agora, prenda aqui, ok? Pronto. Agora, gente, vamos fechar. A parte super fácil. Aliás, esse é um trabalho muito fácil. Muito gostoso. Pra quem tá prendendo, que às vezes, de repente, fica meio sem coragem, tem medo da costura, até, né, ir ganhando prática. Eu acho que é muito, muito facinho. Então, você consegue fazer rapidinho, tendo um tecidinho bonito, assim. E paciência, lógico. Pra tudo tem que ter paciência. Pra costura, principalmente. Porque é daquelas técnicas que se a gente não fizer com capricho, eu acho que depois o acabamento fica feio. E aí, a gente desanimar um pouquinho. Então, tenha paciência. Tome cuidado. Tem os seus pequenos detalhes ali em cima da mesa. Tenho certeza que você vai curtir e vai poder fazer esse trabalho. Até pra quem, às vezes, precisa uma renda extra, né? E quem não precisa. E hoje em dia, muita gente que não tá nem trabalhando e que escreve pro nosso programa. Então, eu animo pra que, às vezes, tenha um tecidinho. Tem amigas, às vezes, que tem um monte de tecido, a gente vai guardando e nem usa. Então, nem poderiam ajudar, né? E a gente já vai fazendo o trabalhinho de extrair um pouco a cabeça. Também já ganha o dinheirinho, né? Então, aqui, por que eu tô marcando? Gente, como é um trabalho, assim, bem geométrico, vamos dizer, porque ele tem que ficar bem retangular, né? Pra depois eu poder fazer a dobra e fechar esse nosso porta-frauda. Então, eu tô passando a régua com o lápis pra poder fazer esse fechamento aí e que ele fique bem certinho. E, às vezes, a gente vai se guiando pelo pé da máquina de costura. Eu faço muito isso, mas depois eu vejo a costura finalizada, ele extraiu um pouquinho, fui um pouquinho de lado, aí já não vai ficar igual, tá? Então, deixa eu ver só aqui, ó. Aqui. Novamente. Pode ser lápis ou pode ser caneta. Vamos marcar com uma caneta. Pra vocês enxergarem ali, ó, de casa. E eu também, porque não tava enxergando muito, né? Aí coloca já o pinete. E a gente vai passar a máquina de costura, tá? Como o fundo da... A maioria é branco, eu já coloquei uma linha branca. E até porque depois eu vou colocar um griló. O griló é esse pompomzinho aqui que você compra em lojinhas de armarinho, né? Fica muito bonitinho pra trabalhos que são feitos pra criança. Hoje em dia, até na roupa de... da gente adulta, né? Também usa bastante. Mas, ó, a gente vai fazer um breve intervalo agora. Eu vou terminar a minha marcação aqui, já no segundo bloco do programa. Vamos direto pra máquina de costura. E a gente finaliza esse trabalho que vai ficar, com certeza, muito bonito com você também, tá? Volto já. Estamos de volta com mais Armarinho da Arte. Hoje trouxe pra vocês uma dica bem interessante de costura e muito fácil de fazer. Se você tá começando com a costura, com certeza que vai fazer bem bonitinho também. E é esse porta-fraudas que eu tenho aqui. Meu amigo Tiago vai mostrar pra vocês. Tá aqui na nossa mesa. Você pode pendurar ele na baranda do berço da criança. Você pode colocar até na cômoda, em algum cantinho assim que tiver. Tem muitos lugares. Eu acho muito bonito, assim, quando a gente programa um pouquinho a decoração do quarto do neném. Uma prateleirinha, você coloca um barãozinho de cortina mesmo, sabe? Quem tem mais habilidade, assim, com madeira, até pode te dar uma ajudinha. E você pode pendurar ele na hora ali do trocador. Você já coloca, né? A gente colocou essas fitinhas pra poder pendurar. E aqui você põe fralda, pode pôr a pomada, pode pôr toalhinha de boca do bebê. Ou as toalhinhas umedecidas também, tá? E tem tudo organizadinho. Então, na hora da troca, facilita muito. Porque às vezes a gente, principalmente as mães de primeira viagem, a gente fica meio perdido, assim. Então, é bom que você tenha seu cantinho especial pra trocar o seu neném. Pra que tenha tudo organizado. Até pode fazer uma outra sacolinha pra colocar a roupinha. Quando você troca o bebê, tá dando... Depois do banho, né? Pode pôr um pra roupinha que tá pra lavar. Enfim, todas aquelas coisinhas que ajudam no nosso dia a dia. E também uma dica pra quem não tem neném, mas gosta de costura, tem uns paninhos em casa, quer começar o empreendimento. A gente te anima. Dessa forma, você com certeza vai distrair, vai poder ajudar também na renda da tua casa. Então, por isso, eu queria mostrar pra vocês. Mas, antes de continuar a nossa costura, eu tenho um presente pra você. Esse meu presente já tá aqui guardadinho. Vocês sabem que a gente tem a revista Fique Leve. Essa revista, se você ainda não pediu, aproveita, toma um tempinho e preencha o cadastro que aparece ali no nosso blog. Na novotempo.com barra armarinho da arte. Você coloca seu nome completo, endereço, tudo mais. E a gente vai te mandar totalmente de graça. O que que tem essa revista? Ela fala sobre saúde física, mental e espiritual. Fala sobre alimentação, fala sobre o descanso, sobre o ar puro, sobre várias outras coisas assim que são muito interessantes pro teu dia a dia, pra tua vida, pra você ganhar uma saúde física, mental e espiritual, como eu disse aqui. Então, vale muito a pena. Você não mexe na internet? Não sabe? Ah, não tenho computador? Tenho que depender do meu filho, do meu neto? Gente, não tem problema. Você pode ligar também. Tem o telefone ali, aparece na tua tela. É 12-21-27. Me ajuda aí, Tami. 31-21. Pedir uma ajudinha aí, um reforço pra nossa assistente de produção. Obrigada. E você pode ligar ali, tem uma equipe esperando, aguardando tua ligação e fala, ó, a Karina do Armani da Arte tá presenteando a revista Fique Leve. Eu quero minha revista também, porque eu acompanho o programa. E a gente, com muito prazer, vai enviar totalmente de graça pra você. Bom, agora, continuando com a nossa costura, eu já tinha passado, marqué, né, com a régua e canetinha, que vocês conseguem olhar melhor, pra gente passar na máquina. Lembrando que, num dos pedacinhos eu vou deixar aberto, tá? Porque eu tenho que virar esse trabalho aqui. Então, vamos rapidinho, pra gente não perder mais tempo. E eu vou colocar, vou começar aqui, onde tenho as tirinhas, as fitinhas pra... De tecido pra amarrar depois, tá? Então, já coloquei no bloco anterior. Vai ajeitando, porque às vezes o tecido meio que se mexe, né, sai um pouquinho do lugar, pela manta. Se você quer um trabalho mais elaborado, pode fazer um quilte, fica muito bonito também. Não precisa nem ter a máquina de quilte, pode fazer aquele xadrez que a gente já até ensinou no programa, né, com uma máquina de costura reta. Aqui, eu já vou deixar aberto, pra não esquecer, tá? Porque eu vou ter que virar. Já faço uma costurinha de reforço ali. E aqui, vou deixar quanto? Mais ou menos uns... Ah, eu acho que uns 12 centímetros, pra poder virar o tecido. Aí, vou tirar minha letra aqui, gente. Senão, ela vai cair. Chego aqui, ó, levanto o pezinho da máquina e já continuo. Nem perco o tempo. E aqui, já pra ir finalizando, ajusto novamente, tá? Vou tirar o pé e vou passando em cima o lápis que eu marquei. Vou tirando os alfinetes. Tem que ter muito cuidado, porque com a manta acrílica, às vezes, vai escorregando um pouquinho o tecido, tá? Então, veja que sempre tá bem colocadinho. Que tá direitinho a tua costura. Bom, aí, já finalizei a parte da costura. Que seria pra poder fechar, né? Os dois tecidos. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou cortar esses cantinhos aqui, ó. Pra que quando a gente virar, a nossa costurinha fique... As pontinhas fiquem bem certinhas, assim, sabe? Então, vejo. Desse lado. Ele amassa um pouquinho, mas isso não tem problema. Por isso que eu falei que no final, eu até gosto de passar um ferro pra poder deixar a costurinha mais baixa. E até colar dos dois lados o tecido, tá? Deixa eu achar o outro aqui. Tem alfinete? Não se preocupe se amassa o tecido. A gente passa, deixa ele bem certinho. Até vai ser... vai ser bom porque... Já vou esquentar aqui o ferrinho. Porque... A gente deixa iguais os dois lados. Porque agora eu vou te dizer como você vai fazer o bolso. Muitas vezes a gente faz o bolso dele uma outra peça, né? Mas esse nosso bolso vai ser... Ah! É... Vai ser do mesmo retângulo esse que eu tô fazendo aqui. Ó! Deixa eu ver. Aqui que tá aberto. Já com a pontinha da tesoura, você vai dar uma esticadinha aqui. E aqui nas pontas, tá? E você vai pegar o seu ferro. Vai passar, tá? Essa parte que ficou aberta, a gente vai agora... Fechar aqui com os alfinetes, só pra lembrar. Vamos passar já. Assim, a gente fecha depois com a costura. Eu dei até umas pontadinhas na mão. Pra que não apareça assim a manta, sabe? E aí, olha, um detalhe importante que eu esqueci de falar pra vocês. A estampa, quando a gente for colocar as tirinhas, a estampa tem que tá pra cima assim, ó. ó, tá vendo? Por quê? Porque nesse caso, que a estampa são bichinhos, que tem que tá, né, com a cabecinha pra cima, eu teria que ter colocado as tirinhas do meu porta-fraudas nesse outro canto aqui. Tá? Eu esqueci na hora de falar pra vocês, mas aí eu vou falar o quanto que a gente deixou, 21 centímetros de aqui pra cá. Tá bom? Então, você passa e a gente vai fazer o quê? Vamos passar uma costura tudo em volta, mas nesse caso, meus bichinhos vão ficar ponta-cabeça. Vocês me perdoam, que às vezes a gente prepara com tanto tempo e até que desenvolve cada técnica, né, pra ser apresentada no programa, que eu acabei esquecendo esse detalhe. Mas aí os teus bichinhos vão ficar certinhos. Vou passar aqui, então, uma costura. Quer ver? Eu passei tudo em volta, né? De mais ou menos um centímetro ou até um pouquinho menos pra não ficar muito... muito lado. Aqui eu vou... Olha. Chego aqui na ponta, mais ou menos calculo a mesma distância. Ajeita direitinho aqui essa parte que tá aberta, tá? Porque a gente já aproveita e fecha. E... Ok? Certinho. Bom, tirando que minhas raposas ficaram ponta-cabeça andando de bicicleta, coitadas, vocês veem que assim fica já uma terminação mais bonita, um acabamento mais bonito, né? Que a gente deixou aqui. quando você for amarrar, simplesmente amarra, dá lacinho, né? E aí, como eu fiz esse acabamento aqui na ponta, ele fica muito mais bonito, fica um acabamento mais bacana, tá? Então, você fecha um dos lados, só o outro vai deixar aberto pra poder dar um acabamento melhor. E assim fica, então, o teu porta-fraudas ou porta-trequinhos ali pra... na hora da troca do nenê. E eu já vou ficando por aqui, mas lembre-se que no nosso blog tem todos os programas, listas de materiais na novotempo.com barra armarinho da arte. Eu te deixo um grande abraço e será até o nosso próximo programa. Abraço, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri